De basso Não fica de um pouco mais Não fica de um pouco mais Não fica de um pouco mais Allô? Zambanu? Provença de Zambanu Lumetica! O juro, espantale! Provença de Zambanu Lumetica! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?